O taxista também tenta ajudar, mas não consegue acertar o ladrão. Mas não consegue acertar o ladrão. É uma das coisas que a gente mais treina aqui na Rokan, é justamente isso. E aqui também a importância do, agora sim, do saber cair pra ganhar. Porque eu quero saber, que a senhora falou que não tinha namorado, mas... Eu quero que ele venha comprar um cordão de ouro pra mim aqui, meu namorado. Você tá com namorada atualmente? Tô. Manda um recado aí pra ele, do que você quer ganhar. Ô fulaninho de tal, que eu não posso dizer o nome, que ele é casado, venha comprar um cordão pra mim. O que que precisa pra conseguir jogar? Não é só força e jeito, também tem que calcular onde é que ela vai cair. Vamos mostrar aqui ao vivo, no Jornal do Almoço, um pouquinho dos meninos jogando badminton, peteca. Ó, é isso aí, não é fácil de primeira, mas eles... O importante é tentar. E essa é a ideia do projeto, iniciação esportiva. É por isso que o pessoal da Secretaria de Esportes, aqui de Blumenau... Como a gente pode ver nas imagens, as escadas estão desativadas. E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do Plano Piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que que você acha desse desativativo? Eu acho que tu tá engarrafando a parada aí. Bom, Helena, a gente tentou conversar com o pessoal aqui, mas realmente tá difícil. Tá sabendo do aumento da passagem a partir de amanhã? Rapaz, é um abuso, né, velho? É um abuso porque a Prefeitura de Laura de Freitas é uma... A Prefeitura de Laura de Freitas é uma... E a Prefeitura de Salvador também é outra... Qual o mandado? Quer dizer, o cara não sabe fazer... Fica sendo mandado pelos outros. Tá certo, amigo. Obrigado, bom dia. Boa noite, Mário. Já se sabe o que pode ter causado esse acidente? Nós temos aí um delay, um tempo até o Mário ouvir a nossa pergunta. A gente volta com ele daqui a pouco, direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Thales. Klein. 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 Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. 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 Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite, Jorge, muito obrigada. Boa noite, boa noite aos seus espectadores e abanderantes da Rede TV. Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. As informações... Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.